Olá, eu sou o Galico. Isto é o trailer para a minha história. Como podem ver, ainda me faltam algumas animações, mas isto está a ser tratado. O importante é vocês saberem que dia 27 de junho vão poder conhecer a minha história. Na mostra de projetos finais dos alunos de terceiro ano de som e imagem. Resumidamente, eu vou à festa com o meu primo e lá fui raptado. Mas estou aqui. E vocês percebem que consegui escapar. Como? Perguntou vocês. Dia 27, descobram. Tchau. Tchau.